Quero que você me lave na estação Acene com a mão e diga boa sorte Vou levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero um lagrima de adeus De adeus, de adeus Não quero um lagrima de adeus De adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou contar A minha vontade é de poder ficar Vou levando você, meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero um lagrima de adeus De adeus, de adeus Quero um lagrima de adeus De adeus, de adeus Quero que você me lave na estação Acene com a mão e diga boa sorte Tô levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero um lagrima de adeus De adeus, de adeus Não quero um lagrima de adeus De adeus, de adeus Quero um lagrima de adeus De adeus, de adeus Não quero um lagrima de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus